Bom dia, hoje no Favas Contadas temos a Mariana Teles Branco, que é a técnica de marketing e qualidade do CEPAL, que é o Centro de Estudos e Promoção dos Azeites do Alentejo. A quem desde já agradeço a disponibilidade de estar connosco. Mariana, gostava de saber como é que o setor do azeite tem vivido este período de adaptação a esta realidade pandémica e, sobretudo, sei que estão a lançar o concurso da Fora Nacional de Oliveira Cultura, que é um excelente sinal para a dinâmica do setor e que me gostaria de ouvir um bocadinho da sua parte, como é que são os planos que estão pensados para este concurso e para o setor. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite e obrigada pela vossa disponibilidade. Realmente são tempos difíceis para o setor olícola e para tantos outros setores. Nós, da parte do setor olícola, o que temos de dizer é que, realmente, as vendas e as exportações têm sido muito reduzidas nesta altura. No início desta fase, desta crise e do período de confinamento, realmente houve mais vendas nas grandes superfícies, porque as pessoas queriam garantir que tinham azeite em casa. O que se nota agora é também com o bloqueio do Canal da Oreca, que não está praticamente a funcionar. Com o bloqueio do turismo e, portanto, a atividade condicionada das lojas mais especializadas, as ditas lojas gourmet e até as lojas de souvenirs, os produtores de azeite estão a enfrentar um momento complicado porque, realmente, não há escovamento do seu produto. Os azeites, as vendas de azeite estão muito reduzidas e também a quebra nas exportações porque, enquanto Portugal, como país produtor e como país mediterrânico e que segue a dieta mediterrânica, tem no seu cabaz o azeite, a países como, por exemplo, o norte da Europa, o azeite é mais visto como um bem de luxo e, portanto, nesta fase que nós estamos a ultrapassar, as pessoas não optam pelos bens de luxo, vão dar prioridade àquilo que para elas é essencial e, portanto, as quebras têm sido muito grandes. O CEPAL, face a este momento de crise, o CEPAL entende que é essencial que hajam momentos que permitam a valorização e a promoção dos produtores, dos seus produtos e da campanha, desta última campanha que passou, 2019-2020, que foi, efetivamente, uma campanha histórica para Portugal e, portanto, nós que sempre temos nas nossas atividades anuais a realização de dois concursos, ao ver as feiras a serem canceladas, é inevitável, não é? E os concursos a serem cancelados, assumimos aqui uma posição de, é a nossa prioridade continuar a valorizar e a promover os produtores nacionais, não só do Alentejo, mas nacionais e, portanto, esta promoção hoje em dia era feita pelos, nesta altura era feita pelos concursos e, por isso, não teve nas nossas mentes cancelar o concurso, teve sim procurar alternativas e, então, uma das alternativas encontradas e que os dias de hoje nos permitem, graças a Deus, é a realização do concurso via online e, então, nós juntámos um painel de provadores de confiança, um painel mais reduzido que o normal, é verdade, mas nos quais temos muitíssima confiança, vamos tratar as amostras independentemente dos provadores e vamos enviar as amostras para os provadores. E a prova vai-se dar, o concurso vai-se realizar e o nosso principal objetivo é mesmo que os produtores tenham reconhecido o trabalho de uma campanha, que foi dura e foi proveitosa e que a qualidade dos azeites portugueses continua a ser reconhecida, não só internacionalmente, mas também a nível nacional, porque às vezes nós olhamos mais para o que está lá fora e o que nós queremos com este concurso da Feira Nacional da Oliva e Cultura é mesmo que se reconheça a qualidade dos produtos que temos cá. E, portanto, essa vai ser uma das agidades do CEPAL, vai-se já realizar no próximo dia 4 de junho as provas e as inscrições estão abertas até dia 22 de maio. E damos, assim, um bocadinho uma rampa de lançamento a voltarmos a promover os azeites portugueses e que se consiga dar a volta à situação. E naquilo que o CEPAL puder ajudar, temos cá para isso, temos cá para trabalhar nesse sentido. Muito obrigado, Mariana. Foi mais um Fábio as Contadas e até breve.